Fala, Tec! Criar uma loja online nunca foi tão fácil. E hoje eu tenho duas dicas que vão te ajudar ainda mais. A primeira é sobre a Shopee. Como você cria uma loja online na Shopee para vender os seus produtos. Para quem não conhece, a Shopee é um marketplace repleto de recursos para te ajudar a vender mais e melhor. E o legal é que a Shopee já é líder em sete países ao redor do mundo. Então imagina a quantidade de recursos e funcionalidades que você encontra dentro deste marketplace para você poder vender e criar a sua loja online. A outra dica é o Bling ERP, que é um ERP completo com todos os recursos para você manter ali o seu estoque sobre controle, manter as informações fiscais da sua empresa sobre controle e ter tudo pronto para vender e ter sempre sucesso com a sua loja online. E o mais legal é que neste vídeo você vai conhecer um cupom exclusivo aqui do TecZoom para usar o Bling durante 4 meses sem pagar nada, totalmente grátis. Olha só que dica legal. Continua comigo que você vai conhecer mais a Shopee, vai ver tudo que a Shopee tem para oferecer para você criar a sua loja online. E vai conhecer também o Bling ERP, que vai te ajudar a gerenciar e a manter tudo sobre controle. Vem comigo que você vai gostar. A Shopee é um marketplace completo para você criar a sua loja e vender online. Como eu falei, ela já é líder em 7 países e você pode criar a sua loja utilizando o seu CPF ou então um CNPJ. Você não precisa ter empresa aberta para criar uma loja online na Shopee. Isso é sensacional e ajuda quem está iniciando agora. Outra coisa que é bacana é que aqui na Shopee você encontra a central do vendedor. É aqui que você faz toda a gestão dos produtos e da sua loja dentro do marketplace. Você tem a questão dos envios, você tem aqui também o controle dos pedidos, tem como cadastrar produtos e manter todos os produtos sempre atualizados através de categorias que você define, porque assim é muito legal, porque você sabe qual é a categoria do seu produto. Você vai lá, coloca ele naquela categoria e assim você consegue vender cada vez mais e melhor. Você tem também aqui a parte de perfil da loja, onde você personaliza as informações da sua loja, onde você pode usar uma foto na capa, uma foto de capa, onde você pode subir um vídeo de apresentação, também a descrição. Você tem informações rápidas aqui sobre os produtos, as taxas de resposta, o tempo de resposta, que isso é muito importante e também a avaliação da loja. Isso faz toda a diferença, porque se você tem essas informações logo de cara, você sabe onde tem que melhorar e como você pode atender melhor o seu cliente. Isso é muito bacana. E aqui na central do vendedor, você ainda encontra a central de marketing, para você ver as ações que estão rolando ou estão rodando dentro do Marketplace, quais delas você pode participar e você também pode anunciar seus produtos através de banners e ações que você mesmo cria. Lógico que aqui você vai ter que fazer um investimento, mas isso é bem interessante. Outra coisa que a Shopee tem, que é um diferencial no mercado, é que se a compra for cancelada, o vendedor não paga comissão. E também não há incidência de comissão em cima do frete e dos produtos reembolsados. Olha que sensacional! Você tem várias funcionalidades, vários recursos para criar a sua loja e a Shopee te apoia sempre. Ela não vai cobrar comissão caso o produto seja cancelado, a compra seja cancelada. Ela também não vai cobrar incidência em cima, comissão, incidência de comissão em cima do frete e dos produtos reembolsados. Isso te ajuda muito, ainda mais se você está iniciando agora e está começando agora a criar a sua loja online. Então clica no link aí embaixo na descrição e cria a sua loja na Shopee agora. E para deixar tudo ainda melhor, você pode integrar a sua loja Shopee com o Bling ERP, que tem todas as ferramentas necessárias para você trabalhar a emissão das notas fiscais. Você consegue integrar ela totalmente com o Marketplace, nesse caso lá com a sua loja Shopee. Você também tem toda a gestão de estoque aqui dentro do Bling, além de um monte de outras funcionalidades e recursos que vão te ajudar a vender mais e melhor. Só essa parte aqui de emissão de nota fiscal, integração com a Shopee, com o Marketplace e também a gestão do estoque já vai te fazer vender muito mais fácil. Porque você vai focar no seu negócio e essa parte mais chata de gerenciamento da loja, de produtos, estoque, você vai ter um ERP, vai ter o Bling ali te ajudando a manter isso sobre controle. E o mais legal, se você usar este cupom aqui, você vai ganhar 4 meses grátis para usar todos os recursos do Bling e ainda vai ganhar mais 10% off durante 8 meses. É um ano de promoção, 4 meses grátis, mais 8 meses com 10% off ali na mensalidade. Olha que sensacional! Então não perde mais tempo, clica no link do Bling ERP aí embaixo na descrição, usa este cupom aqui exclusivo do TechZoom e ganhe 4 meses grátis, mais 8 meses com 10% off na mensalidade. Olha que sensacional, amigo e amiga tecker! Muito bom, hein, tecker? Você pode criar a sua loja na Shopee agora e começar a vender online hoje mesmo. E depois você consegue integrar com o Bling ERP para manter a gestão ali do jeito que você gosta. Olha que legal! E não esquece de usar o cupom exclusivo aqui do TechZoom para você ganhar 4 meses grátis lá no Bling, além de 8 meses com 10% off. Um ano de promoção exclusiva para você, amigo e amiga tecker! Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Ô, microfone do TechZoom. Assim, o volume está acertado. Ajustado. Fala, tecker! Hoje... Blblblblblblbl... Não! Tchau.